Atualmente, eu me peguei perguntando, por que é que ninguém joga mais de Pig? É um killer divertido de se jogar, é de uma série de filmes amadas pelos fãs, e por muito tempo ela vem estando no topo das listas como um dos killers mais letais do jogo. Então, o que foi que aconteceu com a Pig? Eu acredito que tudo começa com o poder dela. A Pig é uma adaptação interessante da Amanda Young, ajudante de John Kramer da série de filmes Jogos Mortais, e parte dessa adaptação vem no formato do seu poder das armadilhas. Ah, e como eu sei que você adora quando a Pig coloca essa coroa na sua cabeça, príncipe. Depois de ativadas, as traps são um poder passivo, o que geralmente é bom para o killer, já que ele vai poder exercer pressão sobre os sobreviventes sem estar necessariamente perseguindo eles. Mas tem um problema, hoje em dia os sobreviventes estão acostumados a jogarem contra killers que têm pressão passiva muito mais forte que a Pig, como o Pinhead e o Wesley, por exemplo. Então, isso pode apontar que o poder da Pig está datado, já que ele depende que você persiga os sobreviventes e pegue eles para depois adicionar pressão, a não ser que você esteja utilizando o addon dos sobreviventes e iniciarem com armadilhas na cabeça. Mas, no geral, você vai ter que pegar o sobrevivente para depois botar pressão nele, enquanto o Pinhead só precisa pegar The Box. E quem já jogou bastante de Pig sabe que se você for depender de uma Down para utilizar o seu poder contra um time que lupa pra caramba, você vai mamar muito. Outro motivo para o poder da Pig ser inconsistente é o RNG. E pra quem não sabe, o RNG é como se fosse um sorteio de um número aleatório e no caso da Pig, esse número aleatório vai decidir a caixa que vai estar a chave para o sobrevivente sair da trap. Esse poder combina bastante com as armadilhas caóticas de Sol, mas dentro do jogo isso pode causar grandes inconsistências, pois o sobrevivente pode remover a sua armadilha na primeira caixinha ou na última caixinha. E eu, como sou azarado, eu sempre pego um sobrevivente que escapa de primeira, enquanto contra mim eu sempre saio na última. Pois é, isso faz o seu poder ir de muito útil até quase obsoleto. Aliás, dependendo do tamanho do mapa, caso o sobrevivente não tenha sorte de conseguir nas três primeiras tentativas, o poder da Pig pode ser bem forte. Mas, novamente, tudo depende da aleatoriedade, e por isso o seu poder é menos confiável do que coach de perda de peso que vai pedir pra você comprar Herbalife. O segundo fator da Pig não ser um killer tão útil assim é a sua emboscada. Seja sincero, qual foi a última vez que você viu um jogador ser eficiente numa partida inteira utilizando esse poder de emboscada? Eu, pessoalmente, nunca vejo um jogador de Pig acertando ninguém com ela. No máximo, os jogadores mais malandros de Pig só fingem que vão utilizar pro sobrevivente sair do loop e serem pegos desprevenidos. Então é quase como se essa parte do poder dela fosse bem mais útil quando nem é utilizada. E se ela não é utilizada, a Pig vira um killer de M1 comum, e nós sabemos que esse tipo de killer nem é tão forte assim, e nem ao menos é tão divertido assim de se jogar quando outro time está numa corrida pra fazer gerador. No geral, eu diria que o poder da Pig é inconsistente e está um pouquinho ultrapassado, então alguns jogadores têm utilizado ela para builds meme, como a build da Pig AFK, ou eles ficam maquiavelicamente seguindo o sobrevivente com a trap agachados para matá-los da forma mais malvada possível. E oh boy, oh boy, pode apostar que os jogadores casuais odiaram esse uso da Pig. Enquanto o jogador da Amanda está rachando o bico, o sobrevivente casual vítima dela está furiosamente digitando no face o quão OP é a Pig e como nós devemos, né? Fala. A Pig está num estado meio complicado, ela é fraca demais pro MMR alto, e o seu uso de builds meme causa alvoroço nos sobreviventes casuais. Mas como é que nós poderíamos consertá-la pra deixar ela um pouquinho mais balanceada? Bem, eu gosto do poder da Pig do jeito que ele está, pois é bem fiel ao filme dessa forma, mas pra ela ficar mais jogável quando comparada aos outros kills do jogo, eu tentaria remover o aspecto RNG dela. A Pig colocou a armadilha no sobrevivente? Beleza, ela vai ativar depois que um gerador for feito e só será removida na terceira tentativa. Não é rápido demais, nem é demorado demais, então é um meio termo para ter pressão o suficiente de mapa. Porém, para colocar a Trap, a Pig precisa derrubar o sobrevivente, então a sua habilidade de emboscada precisa ser bufada, já que ninguém utiliza. E como eu nunca vejo ninguém ser eficaz com esse poder, eu faria uma das duas opções, ou remover o grito de leão que ela dá durante a emboscada pra poder ser realmente um killer furtivo, ou eu manteria o rugido. Porém, caso a Pig acertasse um sobrevivente, seria insta-down. Aí, pra ela não ficar tão opressiva assim contra jogadores casuais e até alguns veteranos também, ela perderia a habilidade de fazer o survival morrer enquanto estivesse agachada. Se o sobrevivente estivesse com a Trap ativada e estivesse dentro do raio de terror da Pig, a armadilha pausaria o progresso. Então, ela perderia um pouco daquela diversão meio espírito de porco para ficar mais viável de ser utilizada. Eu acredito que assim, mais jogadores seriam estimulados a jogar com ela. A Pig é uma adaptação interessante, pois o seu design combina com a sua lore, que é ótima. Porém, o mesmo não pode ser dito da lore da Reg, como eu falo no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água com seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.